Aviso, este programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. E pelo que a investigação policial constatou, foram seis os brasileiros que mantiveram algum tipo de relação sexual com a mulher albanesa. Como ela estava inconsciente, sem condições de consentir, o caso foi considerado um estupro coletivo. As informações que a gente vai dar agora constam na denúncia que o Ministério Público Italiano fez anos depois. A gente viu esse documento e tirou essas informações de lá. Os amigos denunciados são todos paulistas. Pessoal, episódio 2 é respondendo a pedidos da galera. Eu botei meta ali de 200 likes, 200 likes e a gente bateu isso bem rápido. Eu peço desculpa por não ter conseguido postar antes. Vamos continuar. E respondendo a um comentário ali, eu não estou defendendo ninguém. Eu estou expondo os fatos. Isso foi constatado. Isso é prova real. Eu não vou defender ninguém. Até porque não cabe a mim gerir essa defesa. E estou expondo para vocês os fatos que talvez não tenham chegado até você. Eu adoro isso aqui. O áudio, o livro, o audiobook é uma das minhas paixões. E eu encontrei isso aqui e estou compartilhando com vocês. Play. Rúdinei Gomes, o aniversariante daquela noite, nascido em Cubatão. Como a gente já disse, ele estava fazendo 34 anos. Cleiton Santos, nascido em São Vicente. Mais conhecido como Cleitinho, ele tinha 30 anos na época do crime. Alexandro da Silva, conhecido como Alex ou Bita. Pessoal, desculpa interromper. Só para vocês ficarem cientes, são seis pessoas. As pessoas acusadas de terem cometido o crime lá na Espanha. Nasceu na cidade de Neópolis e tinha 33 anos. Fábio Galan, nascido em São Vicente. Tinha 28 anos na época, a mesma idade de Robson de Souza, o Robinho. E Ricardo Falco, que nasceu em São Paulo, capital. E tinha 30 anos no dia do crime. Todos foram denunciados pelo artigo 609 do Código Penal Italiano, que descreve o crime de violência sexual de grupo. Mas por motivos que a gente vai detalhar no decorrer desse podcast, apenas o Robinho e o Falco foram condenados. Condenados em todas as instâncias, sem mais possibilidade de recurso. Os outros quatro são considerados inocentes do ponto de vista da justiça italiana. Jairo, que não... Eu estou vendo se eu consigo pausar aqui. Inocentes do ponto de vista da justiça italiana, tá? Lembrando que eu tenho um documentário, que eu não sei se eu trago para vocês, onde tem uma especialista falando. Eu não sou especialista no assunto. Eu sou um curioso desse assunto, tá? Tem uma especialista dizendo que a justiça brasileira pode, a qualquer momento, denunciar esses casos, tá? Aceitar como denúncia. Eu não sei exatamente como se diz. E essas pessoas que têm nome e endereço no Brasil poderão ser, sim, citadas pela justiça brasileira a qualquer momento, tá? Play. Um participou do estupro, foi o primeiro a ser procurado pela polícia e falou com os investigadores na condição de testemunho. Mais tarde, ele seria denunciado e condenado por falso testemunho, porque, de acordo com a justiça, ele mentiu em juízo ao longo das investigações. Então, eu falei, ó, eu não conheço eles a fundo. Quem está no Brasil, não sei o nome, não sei o telefone, não tenho contato. O contato, eu conheci dois ali, já conhecia um, que o nome que eles mais falam é Alex, o não, o Rodinei, o Fábio Galan e o outro. Lembrando, esse, se eu não me engano, é o Falcon, tá? Pessoal, eu peço desculpa para vocês se eu falar o nome errado aqui, tá? A moça não me entendeu direito do que se trata esse assunto aqui, tá? Isso aqui são as gravações da época, né? Gravações da época dos telefones grampeados dos acusados de ter cometido esse crime lá com a moça lá na Espanha, na Itália, né? E esses são os acusados falando. Esse moço que acabou de falar aqui é, se eu não me engano, o gerente ou o dono do café. Do café lá, tá? Vou dar o play de novo. Segundo o Instagram do Alex, ele hoje é formado em educação física, trabalha como personal trainer e atleta de futebol. Rodinei é um amigo antigo do Robinho, a julgar pelas fotos que ele compartilha nas redes sociais. Fábio Galan também é personal trainer e um amigo de infância de Robinho. Os dois já trabalharam juntos e o Robinho tinha o hábito de levar o Galan em viagens internacionais. É, então, meus moleques que estão fodidos, porque eu ainda de sacanagem, por Deus, como Deus é bom. Eu nem toquei na menina agora, eu vi o Rodinei arrangando ela, e os outros caras arrangando ela. Então os caras que arrangaram ela vão se foder. Os caras que arrangaram ela. Não, eles não vão se foder porque eles não estão aqui. Eles vão se foder por causa disso. Então, o problema é, vai cair em cima de quem estava aqui. Vai cair em cima de quem? Ricardo. Cadê o nome do estado que falou? Então, já falei com ele, já conversei com ele pessoalmente. Tá vendo o Robinho rindo aí, como todas as outras vezes? No início, eu falei que eu achava que ele estava rindo de nervoso ou tentando se defender de uma possível extorsão da parte dos amigos, tá? Mas, talvez eu tenha me expressado mal, né? E a moça entendeu errado ali. Não foi isso que eu quis dizer, que ele é inocente. Nunca eu citei a inocência do Robinho. Nesse caso, eu estou acompanhando o caso e buscando fatos e compartilhando com vocês, tá? Se você me entendeu agora, esse é o momento de você deixar o teu like, tá? Esse é o nosso segundo episódio. Aqui ainda estamos no primeiro episódio, tá? Na história dos áudios gravados e play. O Ricardo tinha sido apresentado ao Robinho pelo Jairo. E os três costumavam sair juntos pela cidade. Nessa primeira conversa, as lembranças de Jairo e Robinho sobre o que aconteceu naquela noite se contradizem. Enquanto Robinho repete que a mulher albanesa estava, nas palavras dele, abre aspas, muito louca, a ponto de não ser capaz de lembrar dos fatos, Jairo afirma que ela estava consciente o tempo todo. Foi o que eu falei? Eu não vi nada. Eu estava tentando. É que ela não falou de mim. Como a pessoa que fez alguma coisa com ela. Ela falou com a pessoa que estava lá, que conhecia as pessoas e que organizava a festa. Pessoal, preciso ressaltar um ponto aqui na entrevista do Robinho aqui já no Brasil, recente agora. Se eu não me engano, não vou falar, tá? Porque eu posso me enganar e posso até estressar alguém. Ele teve uma entrevista agora bem longa, tá? Um documentário, onde ele diz que ele tem provas de que havia uma conversa no celular da moça antes do primeiro contato deles, tá? Onde essa pessoa dizia para a moça de quem se tratava, né? Aquela pessoa que estava no palco, que seria o Robinho, tocando ali o pagode lá no pandeiro. Tem uma conversa antes, né? Que o Robinho cita, segundo o Robinho, tem provas, ele tem provas de que existia uma conversa antes para ela, apresentando ela quem era. Que tipo assim, aquele ali é um jogador de futebol, que joga em tal lugar. E se aquilo, tipo, incitando a moça a ir naquela pessoa ali. Isso é o Robinho falando na reportagem ali, para todo o Brasil ver, tá? Talvez eu traga para vocês num próximo vídeo. Se tu quiser ver, deixa o teu like, tá? Esse documentário do Robinho também. É. Não, tem que ver quem colocou ela e como que era o estado dela. Ela estava muito louca. Eu falei tudo com o jeito que ela estava. Eu falei, ó, ela não estava bêbada de cair, ela estava noção com dois, com três, trocava um, trocava o outro, ela estava contente e dando risada. Não é que ela estava bêbada de cair, sem noção do que estava fazendo. Uma pessoa que está bêbada, quando cai no chão, o nego leva para casa, leva para o hospital e é outra coisa bêbada. Ela estava contente e dando risada. Ela não estava nem um pouco preocupada quando ela estava dançando um, dois, três. Falei assim mesmo. E como que ela falou? Ela nem sabe quem sou eu já. Ela nem me viu. Ela nem sabe quem sou eu. Ela dançou para os meus amigos. É, então, mas é que tá. Eu não sei o que ela falou, porque eles não me falam o que ela falou. Eles vão me perguntando, entendeu? Baseado em o que ela falou. E como tu foi lá depois? Os caras te ligaram para tu ir lá depois? Ligaram no meu número. Eu, o nome desconhecido, eu atendi. Pois não? É aqui, fulano de tal, blá, 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 blá. Você tá ligando para depois, amanhã? Eu falei, tá bom. Eu achei até... Aí liguei para um policial amigo meu para ver o número. Ele falou, não, Jair, isso não é da questura mesmo. E no dia que era para mim, eu não fui, porque eu estava fazendo as coisas. O cara me falou, no outro dia, você quer que a gente vai te buscar ou você... Aí o cara falou assim, você quer que a gente vai te buscar na via ou você vem aqui amanhã? Isso é uma chamada séria, né? Eu falei, tá bom, amanhã eu vou. E no outro dia eu fui. No trecho a seguir, o Robinho vai mencionar o amigo Cleiton Florencio Santos, o Cleitinho. Cleitinho é um homem de barba desenhada, cabelo curto e bem penteado. Ele gosta de tocar cavaquinho, beber cerveja e posar sem camisa na praia ou na piscina. Só para deixar um adendo, eu adoro essas histórias em áudio, tá? Ele detalhou, perdão, ele detalhou o moço agora, né? Cavanhaque e tudo, e pousar na praia. Isso aqui aí tu vai assim mergulhando na história, isso aqui eu gosto muito, tá? Eu prefiro assim do que fazer a própria leitura. Até peço perdão para vocês, tá? A julgar pelas fotos que ele posta nos três perfis dele no Instagram. Cleitinho, que como meu nome é, quem eu lembro, né? Porque também faz muito tempo. Cleitinho Rangô, fala lá. Ele falou todo mundo que estava lá, mas eu não lembrava o nome do Rudinei, o nome dele. Eu lembrava o nome. O chão falou, você não conhece mais ninguém? Não tinha mais ninguém? Eu falei, ó, tinha mais um que vocês sabem quem é que vocês mesmos estão falando, mas eu não lembro o nome dele. Por acaso não era Rudinei? Eu falei, é isso mesmo. É, mas eles vão, ele vai dar a bote a rabo porque se fodeu. Porque só quem tocou nela, acho que foi o Cleitinho, o Cleitinho e sei lá. E esse aí, Alex, né, Galan? O Galan também não fez nada não, cara. Eu lembro que os caras que estavam pegando, acho que foi o Cleitinho e o Rudinei. Eu fiz o olho com os dois porque eu fiquei zoando o Alex. Falei, porra, tinha cinco caras lá. Lembra que tu me puxou pra sair fora? É, então, lembro disso, que eu te fechei. O Jairo, ele tava também presente, né? Se não me engano, o Jairo é o proprietário, tá? É Jairo, tenho que decorar os nomes pra não errar. O Jairo é o proprietário do café e ele, por esse áudio aqui, a gente percebe que ele tava também presente, que puxou o Robinho do local, tá? Se ela for acusar, ela vai acusar a Cleitinho que tocou nela. De resto, ninguém tocou nela. Ninguém tocou nela, gente. Mas ela pôs o nome. Não sei se ela acusou. Eu não sei por quê. O cara não fala quem ela acusou. Ela só fala quem ela falou quem tava junto ali na festa, tá entendendo? Na festa do outro. Porra, mas se ela for botar quem tá na festa, ela vai botar todo mundo que tava lá. Ela dançou com 500 caras, não só com os meus amigos. Dançou com outros caras também. Então, eu não sei como é que é. Então, eu falei o que eu vi. Eu falei o que eu sei, que é a verdade. Que você ficou sentada comigo e todo mundo ali. Em um certo momento, eu não vi mais os caras. Não vi mais a menina. Ela dançando com todo mundo. Não estava vivo. Eu estava consciente. Com riso. Não é que estava sendo pressionada. Ela mesma puxava um, puxava outro. Tá ficando na frente e atrás. Com ar de quem tava gostando. E você sentado ali no meu lado, não sei nada disso. Devia ter cortado isso aqui, né? Não deu pra cortar. Vou continuar. Vou dar o play. Teve o aviso, né? No início do vídeo. E tá selecionado ali só pra mais de 18, tá? Pra maiores de 18. Só lembrando, isso aqui são os telefones grampeados à época, tá? Do crime. O que eu podia fazer era isso, pra amenizar, macho. Não, vai ser pico. Vai ser, vai, vai. Os caras são foda, velho. Aqueles caras ali são filha da puta. Os caras, nesse caso, são a polícia de Milão. As risadas do Robinho faziam parecer pro Jairo que o amigo não estava levando a denúncia muito a sério. Eles vão te ligar. Que existência do homem, tem o nome de todo mundo. Não, não, é outra coisa. Eu falei, então deixa eu falar antes com ele pra ver ele, pelo menos, falar aquilo ali, né? Isso eu não queria, entendeu? Ah, mas essas coisas é foda. É, quem não deve, não teme. Durante a ligação, Robinho e o Jairo começam a esboçar uma estratégia de defesa inicial. Na opinião do Robinho, se alguém deve ser punido por algo de errado, são os amigos dele, e não ele, que não teria feito nada contra a moça. O pau não cuda, tem que comer a mina. Porque se foda, você não comeu, eu não comia. O pau não cuda o cara. Se não tiver que abrir, pô, fala. Se lá, tava na festa, aconteceu isso. Tá bom, não toquei na menina? Não tem alguma coisa. Não, eu não vi, tem que falar, eu não vi. Não tava lá dentro. Tava tocando, acabei de tocar, foi embora. Eu tava no meu carro, eu falei, ó, a sua mulher tava lá, tava. A mulher dele tava, tava. Ela foi embora mais cedo. Fora embora de táxi. Um carro ficou correndo e outro carro é ficar com os amigos. Que eu sei, que eu sei é isso. Entendeu? Então você pegou o seu carro sozinho e foi embora. E deixou ele lá. Não viu, foi deixou ele lá. Ponto. Pessoal, o episódio é muito grande, cara. Eu preciso de muito like pra continuar passando isso pra vocês, tá? É bem difícil fazer, trazer esse conteúdo pra vocês, até porque já deu pra ver que tem palavras aqui que não deveriam ser compartilhadas, tá? Eu preciso do teu like, se tu quer continuar assistindo esse vídeo, tá? Vou dar o play mais uma vez. Acabou. Ele fez assim, fala. Demorou então, Vicky. Deixei de falar. Fala com o dele, estamos juntos. Falou, irmão. Valeu, tchau. 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 Essa foi a primeira ligação que a polícia grampeou no celular de Robinho. Ou pelo menos, a primeira que consta anexada ao processo. A gente vai fazer uma pausa. Na volta, você confere o que foi falado na segunda ligação. Tchau.